Lembro que eu tinha apenas 15 anos Tinha muitos medos e planos E quase que inimigo nenhum Lembro dos seus olhos vivos e castanhos E eu achava tão estranho Nosso jeito tão comum Meus amigos onde estão? Xabaradubi Cadê as rodas de violão? Na cantina da escola Brincando de passar a bola Matando aula de religião Podem levar meu nome Podem levar as canções que eu fiz Mas ninguém vai levar de mim A chance de acreditar Que o bom da vida é a gente ser feliz Podem levar meu nome Podem levar as canções que eu fiz Mas ninguém vai levar de mim A chance de recomeçar De ensinar ao mundo a ser aprendiz Lembro que eu tinha apenas 15 anos Tinha muitos medos e planos E quase que inimigo nenhum Lembro dos seus olhos vivos e castanhos E eu achava tão estranho O nosso jeito tão comum Meus amigos onde estão? Xabaradubi Cadê as rodas de violão? Na cantina da escola Pregando de passar a bola Matando aula de religião Podem levar meu nome Podem levar as canções que eu fiz Mas ninguém vai levar de mim A chance de acreditar Que o bom da vida é a gente ser feliz Podem levar meu nome Podem levar as canções que eu fiz Mas ninguém vai levar de mim A chance de recomeçar De ensinar ao mundo a ser aprendiz Xabaradubi 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 Yeah Xabaradubi 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 Vamos passear depois do tiroteio Vamos dançar num cemitério de automóveis Colher as flores que nasceram no asfalto Vamos todo mundo, tudo que se possa imaginar Vamos duvidar de tudo que é certo Vamos namorar a luz do polo petroquímico Voltar pra casa num navio fantasma Vamos todo mundo, ninguém pode passar Se falta calor, a gente esquenta Se fica pequeno, a gente aumenta E se não for possível, a gente tenta Vamos velejar no mar de lama Se faltar o vento, a gente inventa Vamos levar contra a corrente Desafinar no cuiro dos contentes Vamos velejar no mar de lama Se faltar o vento, a gente inventa Vamos levar contra a corrente Desafinar no cuiro dos contentes La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Estou vendo um filme Cada estrada que eu passei Cada história que eu vivi Os futuros que eu sonhei Cada dia, cada mês Cada estação que eu dividi com vocês Abre meu coração Se um dia alguém falou que o que foi não volta mais A vida continua, a escolha é sua Sou feliz de olhar pra trás Como não lembrar de vocês Como não chorar outra vez só de lembrar Poder te abraçar Se a estrada se abrir E eu tiver que seguir Vou levar comigo Cada amor de amigo Como não querer de novo Posso até ser bobo com vocês Veria tudo outra vez Portas se abriram Tive dias de frio Histórias surgindo Corações se unindo Cada choro, cada riso Cada emoção que eu dividi com vocês Abre meu coração Se um dia alguém falou que o que foi não volta mais A vida continua, a escolha é sua Sou feliz de olhar pra trás Como não lembrar de vocês Como não chorar outra vez só de lembrar Poder te abraçar Poder te abraçar E os laços que eu plantei Que formaram raízes no meu chão Vou colher por toda a vida Amigos do meu coração Se o mundo te esquecer Quando o dia amanhecer Quero estar aqui também Vamos juntos no ano que vem Como não lembrar de vocês Como não chorar outra vez só de lembrar Poder te abraçar Se a estrada se abrir Se eu tiver que seguir Vou levar comigo Cada amor de amigo Como não querer de novo Posso até ser bobo com você Viveria tudo outra vez